Vamos fazer uma avaliação geral da prova CNU e trazer alguns assuntos polêmicos aqui que aconteceram. Mas, já de antemão, eu quero dizer para você que caso alguma coisa não tenha dado certo, toda a sua estratégia, toda a sua dedicação para essa prova, sinta-se abraçado, não sinta vergonha. A minha primeira prova, quando eu fiz, eu não vi detalhes no edital, cheguei lá e eu tinha estudado bastante por inexperiência, acabei não tendo contato de entender que o edital era um documento, então eu errei muito antes também. Está tudo certo, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Às vezes você se dedicou tanto, 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 tanto e está com o sentimento de ter morrido na praia. Então, fica triste alguns dias, está tudo bem, sinta raiva, chore, é melhor que seja desse modo para que você não fique doente por causa disso. Mas, não esqueça que tem muita jornada ainda pela frente para você e aquilo que é para ser seu vai ser. Não perca as esperanças. Está tudo bem errar, está tudo bem, tá bom? Está tudo certo. De repente, não era o seu momento, mas o seu momento ainda vai chegar, desde que você não desista. Temos correios, temos Banco do Brasil, temos muito concurso ainda em 2025. Para o nível médio, tanto para o nível superior, tá bom? Então, pega isso aí no seu coração, talvez não era o seu momento, mas o seu momento, se está ali, a tua esperança no coração mesmo, você esteja triste agora, a sua hora vai chegar também, tá bom? Estudar até passar, certo? Não estudar para passar, mas até passar. É diferente isso e está tudo bem, tá? Não sinta vergonha, não levanta essa cabeça. Vamos lá falar de modo geral. Lembrando que eu sou psicopedagoga, tá bom? Então, o meu olhar é um olhar realmente bem, profissional, dentro de modo geral, relacionado à realidade de um país subdesenvolvido, dentro de toda uma pesquisa de conhecer bem o perfil de modo geral que tem os concursos públicos ou vestibulares, tá certo? Então, vão ser avaliações bem assertivas para que você pegue isso, consiga avaliar bem e se preparar para os próximos concursos. Porque, sim, não entre no processo de negação, tá certo? Você precisa depois parar, anotar todas as suas falhas para que você consiga, a partir disso, montar uma estratégia melhor. Isso chama-se amadurecimento estratégico, tá bom? Relacionado ao comportamento estratégico, tá bom? Tá, vamos começar com o português. De modo geral, não foi uma prova fácil, foi uma prova que trouxe bastante leitura cansativa. Na parte de manhã, duas horas e meia, eu não achei que era muito tempo, eu achei que foi bem corrido, beneficiou quem estava bem treinado. Por exemplo, eu recebi poucos alunos porque sou eu mesmo que atendo e como meu trabalho é muito diferente, então só recebi cinco alunos, né, para essa prova. Três foram muito bem. Então, esses que foram muito bem, que eu vou trazer como parâmetro, o que eles trouxeram para mim? Porque desde o início, além de saber qual a melhor habilidade de estudos que eles têm, além de saberem que precisa fazer uma lista daquilo que Sesgran Rio gosta de pedir. Então, nisso, segundo eles, aquilo que costuma pedir, estava lá na parte de gramática em português. Do tema, que era um tema que eu acredito que muitos professores acertaram, que também trouxe no vídeo em que eu falo sobre redação para vocês, também estávamos dentro ali daquele tema. Quem conseguiu e teve tempo de pegar esse tema e dar uma estudada, também se deu bem. Então, na parte da manhã dentro dessa, orientação legal. Eu só achei que foi um pouquinho mais pesada na parte de interpretação. Achei que algumas perguntas ali não foram tão simples assim de responder. Eu mesma sou boa em português, mas algumas coisas eu não sou, não. Então, eu acredito que das quinze, eu garantiria, sei lá, umas nove ou dez. Bom, de restante, eu achei que não estava tão simples assim mesmo, não. Então, na parte da redação ou na parte da dissertação, do discursivo, eu sempre faço uma confusãozinha aqui relacionada a isso, eu achei que os temas foram bons, tá bom? Não sei o que você achou, depois coloca aqui você que conseguiu pegar bem dentro do tema. Lógico que na plataforma estava ali. Eu coloquei na plataforma que você deve fazer a sequência que tem que fazer da prova, falei bastante sobre matemática, qual estratégia que tem que usar, falei sobre esqueleto de redação, tá? Então, de repente, se todos os erros que estão sendo mencionados ou que você já sabe, na plataforma você vai ver que tinha todas essas orientações lá. Então, eu sugiro realmente de coração, de coração, para você principalmente que está triste aqui, que pegue o link aqui da descrição, entra lá na plataforma, que é um valorzinho muito baixo, 35 reais, vai mudar a tua vida, com todas essas técnicas aqui, que é engraçado, que a maior parte dos erros que eu analisei, tinha todas essas orientações lá na plataforma. Então, depois que você ficar um pouquinho com a cabeça mais fria, um pouquinho mais tranquilo, mais tranquila, pegue e olhe lá, comece já a estudar a respeito de estratégia, de metodologia, organiza um caderninho e já vá se preparando para os próximos concursos. Dá uma olhadinha no vídeo em que eu falo sobre os correios, caso você vá prestar para o ensino médio. Olhe o vídeo em que eu falo dos correios, tá bom? Para dar tudo bem. Mesmo você que não tem errado essas situações aqui, de repente você sente que a tua nota não vai ser legal, vou falar sobre a nota de corte, então você descansa um pouquinho e já começa a se preparar, não vai demorando muito não, que depois perde a pegada, tá bom? Tá. Então, o que a gente teve? Quase 2 milhões de inscritos, a gente teve uma defasagem muito grande de pessoas que não compareceram, e agora no aspecto geral já saiu o número de candidatos que realmente fizeram a prova, metade, né, 970 mil presentes. Metade na hora da prova desistiu também, caíram, foram embora, os que levaram a prova vão ser desclassificados, e os que marcaram o gabarito, mas esqueceram de colocar o tipo de prova também vão ser desclassificados. Então, o que a gente pode aprender relacionado a quem levou a prova, a quem não viu que a caneta era preta, a quem não viu que tinha que colocar o tipo de prova. Vamos falar sobre o que podemos aprender relacionado a isso. Toda vez que você for prestar um concurso, a gente começa a estudar de antemão o edital. Bom, coloca aí a nota, começar estudando o edital. Peguei, baixei o edital, pego um caderninho, vou anotando ali do lado, o que tem que levar a caneta preta, quais são as matérias, qual que é o peso. Tem que olhar todos os detalhes, porque o edital é um documento, é um documento que realmente o que tiver escrito lá, não há recurso que você entre, que vai fazer com que você consiga ganhar, ganhar, além daquilo que já está explícito no edital. Então, fica a primeira aprendizagem, que é o que aconteceu comigo na minha primeira prova que eu fiz do INSS. Pronto. Está tudo bem, errar é humano, está tudo bem, respira. Bom, nas próximas, você vai tomar todo esse cuidado, além do que eu explico lá, cálculo estratégico, como que você aprende melhor, tá? Matemática, uma matéria que eu achei que veio bem caprichadinha, bem complicadinha, achei que eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que teve, né? Depois comenta aqui, quero saber onde é que você achou que foi mais complicado. Foi uma prova pesada, no sentido de muita leitura, muita leitura mesmo, mesmo nas partes específicas, analisando, por exemplo, o AFO, né? Para quem caiu o AFO, dos temas que foram pedidos ali. Mesmo na repescagem da banca Sesgran Rio, os temas que costumam ser pedidos em administração financeira e orçamentária, estavam lá. Então, o que que deu para avaliar de modo geral? Quem treinou bastante em cima de questões, foi criando uma lista em cima de questões daquilo que eles pediram e conseguiram fazer as questões, que é aquela técnica que eu ensinei para vocês lá na plataforma, que é a técnica estudar através de questões, método cara, cara, chá, então, que é o método que eu organizei um pouquinho mais recente, mas tem um vídeo anterior, como estudar através de questões, que só daquele vídeo anterior, que é mais antigo, a pessoa já teria se dado bem aqui de modo geral, porque teria um pouco mais de rapidez para responder, né? Muito texto, bateu o olho, conseguiu olhar rapidinho qual era o tema, foi para as questões, acertou, tá? Gente, eu estou falando de modo geral, não estou simplificando questões complexas, tá bom? Porque eu sei que as coisas não são tão simples, e se você for para o canal aí, ou tiver em grupo que as pessoas falaram que a prova é fácil, eu falo que a prova foi fácil, eu falo como especializa que não foi, foi fácil para quem conseguiu treinar bem, para quem não tinha tanta dificuldade com interpretação de texto, para quem não tinha determinados, para quem não era TDAH, para quem não era TAG, transformação de ansiedade generalizada, para quem não estava doente, de modo geral, déficit de vitaminas, todas as questões biopsicossociais, mesmo os muito ansiosos, que conseguiram treinar bem em cima das questões, naquilo que eles dominaram bem, mesmo de forma ansiosa, conseguiram responder bem a prova, mas cansativa para caramba, de queimar o fusível, lembrando que a orientação que eu dei também para os meus alunos, é que tinha que ter uma estratégia, eles não podiam começar por português, então eu expliquei exatamente o que eu tinha que fazer, e expliquei também como criar o esqueleto, e depois ir organizando os pontos de interrogação, e como ia finalizar até passar o gabarito, tem estratégia até para isso, talvez você não saiba agora, e você chegou aqui nesse vídeo, já é mais uma nova informação aí para o seu coração, tá bom? O que mais que vocês perguntaram aqui para mim? Deixa eu ver. Sobre temas, sobre o tempo, eu acho que de manhã não foi tão simples, não, achei que foi pesado o tempo, achei que foi pouco tempo, é, pouco tempo, porque assim, mesmo que alguém fale para vocês, ah, mas português não estava tão difícil, de fato, para quem já estudou há um bom tempo, português não estava tão difícil, só que, o tamanho dos textos, é, realmente, foi, assim, cansativo, nesse sentido que eu quero dizer, mesmo quem estava bem preparado, por exemplo, quem pegou aquele textão, que na minha opinião foi um texto grande, e fez a leitura, e não soube usar a estratégia de fazer as sinalizações, para quando visse, o que estava pedindo a interpretação, voltasse, identificasse rápido, e respondesse, para não demorar muito, se perdeu um pouquinho na parte da manhã, e aí teve que fazer tudo muito rápido, né, aqui a pessoa, possivelmente muitos, já perderam a prova na parte da manhã, que aqui entrava bem as técnicas, né, de como fazer provas, tá bom, na parte da tarde, eu achei que mesmo assim, as outras matérias não foram fáceis, mesmo para o ensino médio, e na minha humilde opinião, a nota de corte, eu acho que vai beneficiar, eu acredito que se você conseguiu, fazendo 75%, para cima, que você vai ficar bem classificado, mas para mim, depois vocês voltem aqui, me dizer se eu acertei ou não, para mim, a gente vai ter um bom percentual, de 80% para cima, tá bom, claro que o divisor de águas, de águas vai ser na correção da redação, das discursivas, é o que acredito, que vai ser, então uma pessoa, que tem muita dificuldade para escrever, muita dificuldade para interpretar, não tinha o hábito à leitura, não conseguiu ver a respeito desse tema, não estudou sobre técnicas de redação, sobre as palavras-chave, sobre coerência, sobre como costurar bem uma redação, então vai perder muita nota, às vezes a pessoa, na prova objetiva, que não tirou uma nota muito alta, mas vai tirar uma nota bem alta, na parte de redação, na discursiva, a nota vai lá para cima, então eu acredito, que nota de corte, acima de 75, de 80, para ficar bem classificado, de 80% para cima, tá bom, principalmente na parte, de quem prestou, o cargo para ensino médio, tá certo, eu quero ver sua opinião aqui, quero que você agregue informações, dentro disso que eu falei, e que você, depois faça uma anotaçãozinha, assim, uma lista de tudo que você pecou, de tudo que você entende como erro, depois que passar, todo esse seu nervosismo, tá bom, agregue, toda essa aprendizagem, de metodologia, lá com a plataforma, para ver o que você pode melhorar, dá uma olhada no vídeo, que eu explico, o que fazer com a prova dos Correios, falei bastante coisa bem legal, e aí depois, vá para a plataforma, e comece a se organizar para mim, tá bom, você de nível superior, tem muito conteúdo aqui, para vocês também, ali na plataforma, e a mentoria já está aberta, principalmente para territeiros, e para quem vai prestar um MPU, reta final de TSE, está aí também, eu espero que você também tenha aprendido com seus erros, eu disse para vocês, que quem se dedicou de corpo e alma no CNU, dificilmente vai conseguir tirar uma nota muito alta no TSE, mas está valendo, está valendo, tudo é muito complexo também, é muito relativo, não dá para afirmar nada, de todo modo, estou desejando boa sorte, espero que esse bate-papo, que eu tentei falar de uma forma bem resumida, coisas que são muito mais complexas, que de certo modo, agregue um pouquinho aí, para você, e te dê uma luzinha no final desse túnel, e vai dar tudo certo, é normal errar, está tudo bem, e para você que se deu bem, parabéns, e para você que não se deu bem, parabéns mesmo assim, você é um corajoso, você é um guerreiro, tem toda a minha admiração, levanta a cabeça, bate a poeira, e te volta às batalhas, até vencer, porque aquilo que é seu, está guardado, ninguém vai tirar, beijão.